Meu nome é Françon Dias, o concurso que foi aprovado foi o concurso da DAF, para o cargo de técnico de fiscalização agropecuária. Então, o da DAF eu fazia presencialmente à tarde, fazia as disciplinas básicas e à noite eu fazia o específico, eu estudava em casa. Então eu tinha duas horas da meia-noite para fazer esse estudo do específico e à tarde eu estudava aqui as disciplinas básicas do concurso. Foi bem interessante, porque o seu concurseiro já tem uma visibilidade aqui em Manaus, então a gente já, antes de eu procurar um cursinho para estudar para a DAF, eu analisei tudinho, o seu concurseiro passou confiança e eu acabei fazendo aqui. Então, até a metodologia do professor Fábio, dos outros professores, aí eu acabei fazendo aqui, mas é bem interessante, é bem didático a metodologia que eles aplicam aqui. Eu pretendo fazer ainda, porque esse é o primeiro concurso que eu passei, mas assim eu pretendo fazer outros concursos, eu ainda não fiz outras turmas aqui, porque eu sou concurseiro por causa do meu tempo, que eu tive, inclusive quando eu estava fazendo a minha, estudando para a DAF, eu tive que conciliar o meu mestrado, que eu tive que dar uma parada nele, eu tive que voltar de novo, aí agora finalizando ele já dá para mim continuar de novo nos estudos, porque a meta agora é finalizar o mestrado e depois eu continuo a estudar para outros concursos. Nunca desisti, porque esse aqui não foi nem o meu primeiro concurso e eu tenho certeza que não vai ser nem o último, né? Eu já vim atentando vários concursos, eu acho que isso daí é um sonho de muita gente, uma estabilidade, uma remuneração boa, né? E é isso, é um sonho, né? Eu acho que muita gente sonha com isso, então eu estou realizando esse sonho agora, não vou parar, vou continuar. Meu nome é Magda Degas, fui aprovada na DAF para o cargo de técnico de Fiscalização Agropecuária. Comecei a estudar no final do ano passado, estudei durante três meses aqui, além disso, participei de todos os simulários que tiveram, do aulão de véspera também, que ajudou bastante na preparação. Estudava aqui, no presencial, e além disso, estudava em casa também. No início foi um pouco difícil, porque a maioria das disciplinas foi novidade para mim. Direito Constitucional, Direito Administrativo, eu ainda não tinha visto esses assuntos. Então, eu estudava em casa, organizei meus horários e estudava pela madrugada também. Então, avaliou como positiva, porque me ajudou bastante. A metodologia dos professores, aplicando simulados, com aulas didáticas, além da motivação que eles nos dão. Nunca desista, porque precisa acreditar em você. Muitas vezes, nós duvidamos de nós mesmos, e a gente precisa acreditar mais, e nunca desistir, né? Continuar tentando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho